O display permite você ocultar ou fazer aparecer alguns objetos em cena. Você vem em Comet Panel, selecione Display. Em Display, você poderá deixar invisível por categoria, por geometria, por shapes, por luzes, por câmeras e assim por diante. Você pode ainda selecionar Invisibilidade para quem não estiver selecionado. Vamos tornar todos visíveis novamente, clicando em Unride All. Poderá tornar invisíveis os objetos por nome? Clique na luz, torne invisível. Tornar invisível por toque. Toque na esfera. Vamos tornar todos os objetos visíveis novamente. E alinja também. Tornar invisível por alguém! Vamos lá rodar os objetos. Iyain. Tornar invisível. Tornar invisível por alguém. No dom quickly. musica Tudo bem! Loca ou excitement é Panama Obrigado.